Rapaziada, olha o seguinte, mano, aquele dia ela caiu atrás de nós, filho, hoje a Bruna quer coragem, vai quebrar na pancada, filho. Você vai bater nela, Bruno? Deixa eu ver teu músculo, deixa eu ver. Não, não, puxa a camisa pra não ver teu músculo. Nossa, meu Deus. Eu acho que vai dar medo, ela tá pancadaria. Eu acho que vai dar ruim, mano, eu acho que vai dar ruim. Ela tá mexendo, sei lá, tá debocendo do seu, Bruno, não. Eu acho que ela tá ruim, ela tá ali, ela tá ali. Não, 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 ela tá ali. Vai aqui, chama ela, chama ela pra ir. Vem aqui, você não é forte, quero ver você disputar a minha cruz aqui, ó, quero ver, vem aqui. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, corre, 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 Bruno, corre, Bruno. Não, fica aí, eu peguei na pancada. Não, vem pra cá, vem pra cá. Não, vai resolver lá no campo, lá. Não, não, aqui mesmo, quero aqui. Não, aqui não. Vai, vai, Bruno, vai da cor. Não, que briga, não briga não, briga não, briga não, briga não, briga não. Vai, Bruno, vai. Tô brincando, manhã, tô brincando, fica na tua aí. Ô, vai até a casa, a mãe tá te chamando. É a casa na tua, ele o quê? Tá bom. Cadê sabe? Ô, Bruno, ô, Bruno, vai, resolve aí, resolve aí, certo. Ó, não sei. Tirou o chapéu, tirou o chapéu, Bruno? Não, eu não, eu não, eu não tô rindo, vamos lá aqui. Ó, o Bob de chapéu, meu Deus, ficou mais feio do que tu. Não, não sei de nada. Tá rindo, amor. Ah, Bruno tá confiante, o cara tá rindo. Não tem responsabilidade de nada. Ah, Bruno tá confiante? Não, não tem responsabilidade de nada. Aí você já junta no cabelo dela. É boa ideia ou não, César? Boa, boa, boa. Aí, ô, e agora? Eu falo que ela é brava, eu falo que ela é brava. Vocês falam que ela não é brava aí, ó. Resolve seis duas aí. É você que tava me chamando agora. Resolve seis duas aí, ó. Cala a boca, tô falando com ele. É entendeu? O que você quer? Sai daí, Daniel. O que você quer? Tá me chamando? É duas, duas, é duas. Resolve seis dois. Na porta da minha, César, tá me chamando? Tem que alguma coisa resolver comigo. Então agora fala, eu tô aqui. Aí, vai, Pablo. Protege de novo. Cadê o barbudo? Cadê o barbudinho lá? Cadê o barbudinho? Não interessa pra você. Não, ele não. Nossa. Não. Parece que o namorado tá do lado dela. É, você não vai... Nossa, você chamou de tipo, ela tá rindo. Você não vai bater nela? Ah, tá louco. Não, eu não quero mais saber de brilho, mãe. Tô bom, boa. Não, eu não quero mais saber de brilho, mãe. Tô bom, boa. Nossa, vamos ser? Que louco, louco. Não, eu tô falando com você, querido. Tira ela da frente, porque eu tô falando com você. Vai. Tirou o dedo da reta, agora o meu filho. Ela tá até chorando, ela tá até chorando. Vai ser jogadinho? Vai, filho. Ela tá chorando aqui, ó. Fogadinho. 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 Ajudar o que, filho? Eu quero acalmar ela. Aí, ó, você acha que você é peão, você quer arrumar namorado, você acha que é fácil? Ó, ó, ó. Já a peão é meu, tô pra você, não quero arrumar treta com ninguém. Tchau, gente, tá. Ai, Bruno, você falou que ia pegar aí na pancada, velho. Me chamou aqui pra nada. Oi, você escutou, hein? Vou te falar, vou te falar. Não é que ele não quer ela dizer não, a Bruna falou que vai pegar você na pancada. Eu tô bem aqui. Pode vir a vontade. Eu tô bem aqui. Ó, a Bruna vai deixar, Bruno. Ué, você tá falando. É com ela, é com você. Cala a boca você também. Tá bom, eu, 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 tô mostrando. Não é fácil, eu vou embora. Não, eu vou embora não. Eu tô aqui na frente dela, gente. Se ela realmente resolver. A Mariana veio aqui pra resolver, Pabla. Agora você resolve a história. Ela quer resolver com você. Se ela colocar a mão no meio, você pode ter certeza que eu vou entrar. Agora, se você quer falar com ela, você resolve tudo na cara dela. Então, fala com ela e coloca o ponto final nessa história. Ai, eu não quero ajudar. Você tá colocando a palavra na boca dela e agora que ela entra no meio. Entendi. E aí, Pabla? Se é pra resolver comigo? Ah, as duas contra eu agora? Não, as duas não. Você tá colocando o rolê, Pabla? Você tá colocando o rolê. Tá aqui não, as duas contra eu. Você tá escutado? Vamos assim, arruma os negócios, depois não quer resolver. Vamos vazá-lo, que eu vou dar brilho. Não, não sei se é câmera aí, já tá na hora já. Não, não sei se é câmera aí, já tá na hora já. Não, não sei se é câmera aí, já tá na hora já. Não, não importa nós dois. Deixar elas aqui. Não, eu te ligar assim. Não, não é. Por aqui, elas vai por lá na rua. Não, não é. Não, 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 não. Não, a Bruna falou que você tá... Então, vai embora. Vai embora, vai embora. Fala pra ela embora. Fala pra ela embora. Vai embora, Mariana. Cri vergonha. Nossa, não se fala na mão. Não, 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 não. Fala, Pepe. Fala. Fala com você. A Mariana é brava. Por que você foi falar isso, Bruno? Por que você foi falar isso, Bruno? Separa, segura ela. Não, Bob. Não, Bob. Não, Bob. Olha lá. Olha lá. O que você disse? Eu não sei história pra você criar vermelha na tua cara Segura, 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 pá! Não, separa, separa O que você disse? Eu tô falando Que tal isso que eu disse? Separa, separa, separa Você dispensa? Não pode falar o que a gente quer? Não, nas minhas costas não Eu sou mulher e você também Por isso que eu tô chegando aqui pela nossa cara De primeira mão você não fez isso O que você falou? Minhas costas antes de falar na minha cara Eu tava bem aqui, era só falar Era só falar Eu fiquei aqui 2 minutos tentando aqui 2 minutos ninguém falou nada Ué, você tava falando com ele e não comigo Você não chegou em mim Se você quisesse falar comigo Eu queria falar na hora que eu tava aqui Por que não esperou? Porque ele chamou você Exatamente Que eu posso também Exatamente Nossa 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 Na hora que eu vi ela Eu quero me falar as coisas A briga é 10 minutos Tem essas duas aí, ó É, mãe, eu sei como Falei pra ela resolver Ela não resolve Eu nem gravei, mano Olha o cabelo da Bruna do jeito que tá já Tá tudo esforçado, mano Foi ele que me chupou Então fala pra ele resolver Não quero resolver de nada Eu boto batendo Ó, ó, Pavo Se você for Você coloca o ponto final Fala pra ela que você não quer mais ela E você quer ficar comigo Ai, eu quero com o cara Vai, eu quero com o cara Você quer ela? Você quer ela, Pavo? Não, para, para Para com isso Para com isso aí Eu não sei o que eu quero Pra quê? Você quer ela? Você quer a cowboy? No hígado No hígado Você falou pra mim Que hígado Olha lá, você tá brigando lá Quem quer muito Eu quero ficar sem ninguém Então você vai resolver aqui Vai 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 lá Não 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 Vai lá vai lá Vai me bater Não foge da rá não Cp1 não Cp1 não Vai lá Vai lá Vai lá Não, o pior é o seguinte Vocês dois resolvem aí Porque... Por que nós Nós estamos num relacionamento com você? Porque os dois dois gostam de mim E vocês brigam aí Não, não é assim não, Pa Vamos conversar de onde é o que que você quer Você não é a última Coca-Cola do deserto Tem muito mais por aí E você já sabe E o Barbudinho E o Barbudinho No deserto tem Coca-Cola? Não tem nem água Como é que tem Coca-Cola no deserto? E aí, cara? Não, quero saber cadê aquele barbudinho lá. Não te interessa, cara. Não te interessa. Fala aí, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Tá começando a nascer barba nele. E aí, e aí? Como é que vai ser essa história aí? Olha os peludos. Eu fico com cara por causa da barba. Como é que vai ser? Você acha mesmo? Lógico que é, lógico que é. Não é CR7? Por causa da barba que ela tá com ele? É por causa da barba que ela tá com ele? É por causa da barba que barbudão quinto. Mas por que que eu fiquei com você? A barba preta. Porque eu sou bonito. Porque ia nascer barba nele, aí você já tava preparando. É a mesma coisa de uma planta. Você tava goando pra nascer a barba nele e você gostar dele. Eu não tenho barba, mas eu sou bonita. Agora ele é feio e tem barba. Por isso que ela tá namorando com ele. Filho, quem vê beleza no rosto, não vê beleza no coração. Não, a barbudinho falou que você é feio. Aí, ó. Vai, vai. Vai, barbudinho. Não, não, barbudinho. Não te põe na mesa. Exatamente. Não, mas não mesmo. Como é que vai pôr a beleza na mesa? Que briga com as duas, filho. Não, pá. Briga as duas, não. Você que tem que resolver com ela e depois resolver comigo. Na verdade, resolve comigo e você. Coloca um ponto final na história e você admite quem que você é. Mano, o jogo virou, pá. Agora tá com nós duas aqui na sua frente. Você seja homem e fala. Corre, pá. Corre o caramba. Não, eu vou conversar com o Luquinha, pera. Não, você tem que conversar com ela e seguinte. Quê? Que as duas. Você quer as duas? Duvido você falar isso. Ó, fica, né? Pra tá aí conversando com ele. Duvido. Não, eu não vou nem filmar isso. Não, é o seguinte, velho. Meu cara vai em primeiro lugar, mas depois vem os seis duas, entendeu? Que era as duas, tá ligado? Vai ficar querendo. Ah, as duas. Tá ligado. Tá ligado. Então tá bom. Vai, 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 Bruna. Vai, Bruna. Vai, Bruna. Você tá muito mole. Vai, Bruna. Você tá muito mole. Nossa, aí você tá falando pra brigar, ó. Toma. Toma. Aí ali, eu queria beijar ela. Sim. O que que ela foi beijar? Foi beijar ela, aí. Meu Deus do céu, aí. Não, vambora, vambora. Eu tô achando... Meu Deus, pão. É beijar, ué. É seis, ó. Não. É, sai fora. Fica seis duas aí, ó. Olha lá, não. Você chamou de frouxo, não. Pião frouxo, não, pão. Se eu fosse eu portava lá. Se eu fosse eu portava lá. Se eu fosse eu portava lá e beijava ela. Beija ela, beija ela. Vamos ver. Vou beijar, não. Vou beijar duas. Então vai. Não vai. Então vai. Não, pancada não. Pancada não. Vai aqui. Falou que você é frouxo. Chega e dá um garro nela, ó. Não, mas eu não vou, não. Por quê? Uma só. Uma de cada vez. Você só tem uma boca, papo. Não, então, ó. É uma... Vamos fazer o seguinte. Se você admite que você quer. Ou você quer a Bruna, ou você quer a Mariana. Posso falar agora? Doze horas para a Bruna, doze horas para a Mariana. Ah, então, então... Que que você tá achando dessa divisão? Doze horas para a Bruna, doze horas para a Mariana. Ou se vocês não quiserem, vinte e quatro horas para o meu cavalo e que se dane. Fica vinte e quatro horas com o seu cavalo e acabou. Eu não ligo. E aí, Bruna? Você é piôa, você sabe? Não. Aí eu tô com você, porque... Aí vai, toma, Mariana. Vai, toma. Pegar ela na pancada. Pegar ela na pancada. Não quer ficar comigo. Queira as duas. Queira as duas. Queira as duas. Ah, não. Mas então você quer as duas, então você vai ficar sem eu também. Por quê? Não, papo. A Mariana já não te quer, então escolhe ela. Não, não, não. Escolhe ela. Escolhe. Não, mas ela não quer ser. Escolhe ela. Mas tem que ser homem, tem que assumir quem que você quer. Você tem que assumir o teu jeito. Ela tá com o barbudinho. Se você quer um... Quem quer muito, acaba ficando sem ninguém. Você tá muito bem nisso. Escolhe ela. Ela tá com o barbudinho. Não, tá. Eu quero a Bruna, filho. Aí, ó. Entra pra dentro da tua casa. Se você não quer, tem quem queira. Não, tô nem vendo. Se resume é você. Entenda isso. Casca, pegue. Busca, pegue. Eu tô indo. Vai. Entra pra dentro da tua casa. Aí, Jair, então. Não, não, não tá. Não tá. Corre. Ela é louco. Ela é louco. Ela é louco. Ela é louco. A vila inteira tá aqui acompanhando essa história aí, mano. A vila inteira... A quebrada inteira tá aqui, mano. Ai, meu pé, velho. Ah, chega, né, mano. Chega, chega, chega. Já deu muita briga, mano. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau.